Sou africano, africano 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 Não acredita, chega lá pra ver Não acredita, chega lá pra ver Sou africano, sou hominoval Na minha terra quando morre gente Lá na Bahia bate vinho E nós fazemos lindo carnaval Sou africano, africano Sou africano, africano Sou africano, africano Não acredita, chega lá pra ver Sou africano, africano Sou africano, africano Eu venho do céu, há de olhar por mim Sou africano, africano Sou africano, africano Eu venho do céu, há de olhar por mim Eu venho do céu, há de olhar por mim Eu venho do céu, há de olhar por mim Sou africano, africano Sou africano, africano Sou africano, africano Eu venho do céu, há de olhar por mim Eu sou africano, africano 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 Sou africano Sou africano, africano Obrigado.